Música Poderia começar o programa de hoje a apresentar-vos um plano alimentar para o vosso dia, mas não fosse a nossa convidada nutricionista e não querendo eu cometer nenhum erro, vou deixar a parte da nutrição com ela. Uma das livros da Associação Nacional e do Porto de Volei, com nós gostemos, Joana Rezende. Hoje agradeces à tua mãe que te influenciou para começares a jogar voleibol? É verdade, comecei assim um bocado contrariada, foi mesmo contrariada, fui imposta lá, fui lá deixada e não achei assim muita piada, mas agora claro que agradeço porque consegui ganhar um gosto enorme pela modalidade. Podemos dizer que a Joana é uma mulher de duas paixões, nutrição e voleibol? Sim, neste momento a minha vida anda um bocadinho à volta do voleibol e da nutrição efetivamente. É onde me dedico mais e eu ocupo mais o meu tempo, sem dúvida. O que é que a Joana, nutricionista, acaba por acrescentar à Joana enquanto jogadora? Mesmo a nível da equipa, já são muitas as colegas que pedem algum tipo de conselhos e de apoio porque realmente estão preocupadas não só com a saúde, porque aqui a nutrição também tem um papel muito importante na prevenção, no aparecimento de doenças, etc. mas também para tentarem obter um bocadinho mais de rendimento porque realmente a nutrição desportiva tem uma importância enorme no rendimento dos atletas e se nós conseguirmos ser o melhor possível, porque é que não haveríamos de o fazer, não é? Começas a praticar voleibol aos 9 anos e fazes a tua formação no lixões, onde foste campeã nacional de juvenis e regional também. Que importância teve este título para ti? É sempre o primeiro, por isso é sempre o especial. No contexto que foi, que foi a primeira equipa de competição, por assim dizer, que eu apanhei no lixões, em que eu penso que nós não perdemos um único jogo durante a época, o máximo que perdemos foi 2-7 num jogo, ou seja, ganhei 3-2, mas foi uma época muito especial e é sempre o primeiro marca e naquele que era o clube que eu só tinha jogado mesmo no lixões, por isso foi muito especial, claro. Acabaram por ser 9 anos no lixões, tens boas recordações destes tempos? Sim, eu fui no lixões de minis a sénios, ou seja, eu passei praticamente pelos escalões todos, não passei por todos porque depois saltei, mas foi mesmo o percurso todo, ou seja, comecei lá em mini e fui a sénior e foi muito bom, não é? Os anos de formação costuma-se dizer que são sempre os melhores, não é? Em 2009 muda-se para o Game Friends, como é que surgiu este convite? Chega uma altura, não é, que, e hoje em dia então nem se fala, os clubes tentam ter bastantes resultados, por assim dizer, embora na formação haja aquela perspectiva de formar atletas e tudo mais, os clubes estão muito orientados para o rendimento e para os títulos e para o sucesso. Isso veio de um convite realmente do Game Friends para integrar a equipa sénior, e eu ainda não era sénior, mas para integrar a equipa sénior e ajudar na equipa júnior. Foi um desafio que eu decidi aceitar e mudei, às vezes na vida nós também precisamos de mudanças. Acabaste por jogar pelos sénior, mas também pelos júniores, onde foste campeã nacional pelo Game Friends em júniores. Foi gratificante esta conquista no teu ano de estreia? Foi gratificante, nós conseguimos ter o título de júniores. A nível sénior não conseguimos nenhum título, eu já não me recordo muito bem, mas eu penso que nós fomos terceiras classificadas nessa época, mas tendo em conta o nível que as equipas também tinham na altura, acho que foi uma época muito positiva e o título de júnior também foi um objectivo que eu me propus e que o clube também me propôs. Acho que foi muito importante ter alcançado e porque também não tinha nenhum de júnior ainda. Mais tarde, em 2013-2014, juntas-te a um projeto pioneiro, o Rosário Volley. Esta equipa, no seu ano de estreia, acaba por vencer o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal. Como é que te sentiste por fazeres parte desta equipa que era uma equipa vencedora? O projeto do Rosário foi muito interessante, foi um projeto pioneiro, uma equipa que entra diretamente na primeira divisão com uma equipa muito jovem mesmo. Nós tínhamos uma média de idades muito baixa, algumas jogadoras mais conceituadas, outras que ainda eram júniores e eram muito novas. E acho que o que nós conseguimos fazer foi algo que ninguém esperava, mas que nós trabalhamos muito para aquilo. A estrutura do clube também era muito boa. Nós sentíamos apoiadas em todos os sentidos, direção, equipa técnica. Ou seja, foi uma época mesmo muito, muito interessante. Combinado com dois títulos, que não era de todo o objetivo inicial, foi fantástico. No ano seguinte, tu e algumas colegas da tua equipa no Rosário Volley estão na origem de um projeto novo, o Portfólio 2014. Achas que neste momento eram um alvo a bater? Sem dúvida, já acabávamos por ser no Rosário, não é? Porque tudo que é novo, por assim dizer, chama logo muito a atenção. Nós já sabíamos que o foco, por assim dizer, estava um bocadinho virado para a nossa equipa, mas sabíamos perfeitamente que éramos uma equipa muito jovem e que aquilo acabou por ser o resultado de um trabalho enorme e da enorme força de vontade e gosto que nós tenhamos naquilo e a equipa unida que nós éramos. O facto de termos continuado com aquele sucesso, nós mantivemos mais ou menos a mesma base, ou seja, as atletas ficaram quase todas. Tivemos um ou dois reforços que também vieram dar um contributo muito positivo. Os treinadores eram o mesmo, a estrutura associativa também, e no mesmo sentido de um trabalho enorme, um grande espírito de entre e ajuda e muita vontade de fazer as coisas bem, por assim dizer, nós conseguimos os dois títulos, que também foi enorme e com muitas adversidades durante a época, porque nós também fomos perdendo muitos jogos e acho que foi sempre uma superação enorme. Consideras que o trabalho foi o segredo de tanto sucesso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo do trabalho que é feito no meu clube, porque é a realidade que eu conheço. Eu não tenho dúvida que os outros clubes também trabalhem muito bem e que também tenham esta vontade de querer fazer as coisas bem. Mas como eu não estou lá, eu só posso falar daquilo onde eu estou. E às vezes as pessoas não têm noção, mas nós acabamos por nos dedicar mesmo muito à equipa e ao voleibol, porque lá está. Nós não somos profissionais, temos outro tipo de atividades e nós treinamos, e já na altura treinávamos à volta, tínhamos uma folga semanal nos sete dias da semana e é um trabalho intenso, sempre virado para o rendimento, ou seja, nós metemos mesmo muito tempo e muita vontade na questão do voleibol. E qual é que foi a sensação de ganhar dois anos consecutivos as duas ou duas das maiores competições do voleibol nacional? É ótimo, é muito gratificante. É chegar ao fim mesmo com a sensação de que o trabalho foi muito bem feito e aquilo foi a recompensa final e não há a sensação melhor do que ganhar. No ano seguinte estão entre as finais, o campeonato, a taça e a supertaça, e se até então as coisas haviam corrido tão bem, neste ano acabaram por não correr. Fica um sabor amargo por ter estado tão perto de ganhar tudo e no final não ter conseguido? Claro que fica, não é? Voltando ao mesmo assunto, lá está, pelo trabalho que nós também pusemos, as horas, o empenho, a dedicação, claro que chegar ali a três finais e perder as três foi assim uma sensação de bolas. Este ano foi tudo ao lado, mas temos de ficar orgulhados na mesma. Nós chegamos à final do campeonato com nenhuma derrota e a derrota que nós tivemos são as duas play-offs. Agora também perdemos para uma equipa que investiu bastante naquele ano e também conseguiu montar um grupo muito capaz. por isso foram melhor que nós e também tiveram a recompensa dela. O que é que se fala num balneário de uma equipa que está em três finais e acaba por perder as três? O que é que se fala? Tenta-se falar das coisas positivas, tentar dar o pensamento mais positivo possível, porque estar ali a massacrar naquela derrota também não ia ajudar em nada. era ver o que é que se podia fazer diferente para mudar um bocadinho a história, por exemplo, da supertaça e depois da taça e depois do campeonato, que acabamos por não encontrar. E é claro que é um desgosto enorme. Se tivesses que fazer um pequeno balanço destas últimas épocas que havíamos falado, que balanço é que farias? Tem sido muito positivo. Acho que desde o Rosário até ao Porto Volley, foram dois projetos pioneiros, foram duas equipas com uma entrada direta na primeira divisão, mas que têm desenvolvido ou tentado desenvolver um trabalho muito competente. As pessoas que fazem parte, equipa técnicas, atletas, acho que têm uma mentalidade, lá está, pelo menos de trabalho e tentar conquistar as coisas com base no trabalho, porque se estivermos à espera que as coisas caiam do céu, bem podemos continuar à espera. E acho que tem sido muito positivo. Também foi mais uma equipa a tentar e a dar qualidade ao voleibol português, que eu acho que as coisas têm tentado, têm melhorado, pelo menos, têm evoluído. Como é que é representar a seleção nacional e o que é que se sente quando se houve o INO? Eu acho que representar a seleção nacional deve ser o expoente máximo na carreira, entre aspas, de um atleta. Felizmente já tenho a oportunidade de o fazer há muito tempo, porque sempre fui da seleção e os jovens, mas cada vez que o INO toca é uma sensação que não dá para descrever. Mesmo que cantemos o INO mil vezes, cada vez vai ser especial, porque é aquilo que nós somos nós a representar a nossa população inteira. E acho que não há maior orgulho que isso. E temos que tentar fazer com a maior dignidade possível, não é? Recentemente jogaram pela seleção nacional de um apuramento para o campeonato do mundo e uma liga europeia. Sentes que acabaram por surpreender muita gente com a vossa qualidade de jogo? Quem esteve lá e quem esteve atento, quem foi vendo, a discrepância já não é assim tão grande. Há uns anos atrás nós iríamos jogar, por exemplo, com a França, independentemente se elas estavam com os melhores, com os piores. Isso não interessa, foi a equipa que elas apresentaram, não é? Se há uns anos atrás nós tínhamos dificuldades em chegar aos 15 quase, exagerando, mas era uma discrepância muito maior, eu acho que neste sentido do campeonato do mundo e da liga europeia nós vimos que realmente a diferença não é assim tão grande. São os pormenores e a consistência que as outras depois apresentam nos momentos mais importantes que acabam por fazer a diferença. Porque qualidade nós temos agora, tem que também haver, lá está, uma mudança de mentalidade por parte de todos, incluindo também atletas e tudo mais, que realmente não estamos assim tão longe do nível onde nós queremos chegar. E é nesse sentido, nós não estamos assim tão longe. Saindo agora um bocado do pavilhão, quando é que tu decides começar a jogar valeu-pareia? Eu era uma sedentária, quando era mais nova. Depois pensei, é melhor sair do sofá do que estar aqui praticamente 3 meses a ver televisão e essas coisas. Engraçado como é que uma pessoa sedentária acaba por se tornar nutricionista. Pois é, mas ainda era muito novinha. Mas já está, ainda bem que mudei, não é? Mas realmente era assim um bocado sedentária e nas férias não tinha assim grandes coisas para fazer. Um treinador ou outro começou a dizer, vamos jogar valeu-pareia, pelo menos experimentar para ver se gostas. E ao início também não achava lá muita piada, mas depois de começar, lá está. Eu acho que depois, quando comece nas coisas, vira tudo paixão. Alguma vez pensaste que se calhar até podias dedicar-te só à praia? Agora se calhar já não penso tanto nisso, porque não é que seja velha, não é que eu não sou velha, mas acho que a minha altura no vôlei de praia já passou um bocadinho. Acho que já não riu nas condições necessárias para entrar num projeto de vôlei de praia, por exemplo. Agora já bati ali algumas vezes na trave. Eu fui vice-campeã em 2011, 2012, 15, 16. Ou seja, andei ali sempre a bater ao posto. Uma grande salva de palmas para Joana Razete e Vanessa Paqueta! Como é que tu conciliavas os treinos com os estudos? É um bocado difícil, porque lá está, se eu for a comparar com os outros estudantes que não têm este tipo de atividade, eu acabo por ter menos tempo para estudar e para fazer o que é necessário. Mas também acho que quando nós somos atletas, e atletas já com alguns objetivos, nós aprendemos a organizar, a tentar aproveitar mais o tempo livre para termos efetivamente que conciliar tudo. Porque se é isto que nós queremos, nós temos que arranjar a maneira para conseguir conciliar. Agora, se tiramos melhores ou piores notas, se às vezes demoramos mais ou menos tempo a fazer as coisas, isso também é determinado tendo em quanto o volume de treinos ou de jogos que temos. Agora, acho que no meu caso, e no caso de muita gente, deu para conciliar também devido a uma grande força de vontade. Com 26 anos, 17 deles dedicados à modalidade, mais de metade da tua vida, é muito tempo dedicado ao vôleibol? Já são alguns, já são alguns, e eu espero que ainda continuem a ser mais uns tantos. Em 17 anos, certamente que haverá momentos que jamais esquecerás. Qual assim um momento ou os momentos que ficaram marcados? O facto de representar pela primeira vez a Seleção Nacional em 2007, eu penso, na pool de cadetes, foi extremamente especial. A primeira competição oficial pela Seleção. O primeiro campeonato de formação também é sempre importante. E o ano do Rosário Volei é, para mim, um ano muito especial. O do Guifães também, que nós também ficamos mesmo perto de ganhar um campeonato também com um grupo muito jovem, e nós perdemos no jogo de desempate contra o Ribeirense, 15-13, na negra, fora. Esse ano também foi uma época especial. A época do Rosário, talvez a mais especial. Pelo contexto todo, a Taça de Portugal, nós estamos a perder 2-0 na final e damos a volta ao jogo 3-2, e é uma emoção enorme. E o que falta à Joana enquanto jogadora conquistada? Acho que não é falta tanta coisa. Acho que falta muita coisa, porque todo um atleta sonha em ir a uns Jogos Olímpicos, por exemplo, que é uma realidade ainda um pouco distante. Todo atleta sonha em ganhar alguma coisa pela Seleção. Ser um atleta que tenha objetivos, por que não uma experiência internacional? Ou seja, acho que há muitos desafios e objetivos que eu tento colocar a mim própria, senão uma pessoa também não evolui. E pensas em jogar no estrangeiro? É uma coisa que eu gostava de experimentar. Se surgirem as condições que eu considero importantes para haver essa mudança, acho que é uma coisa que eu quero no futuro. A modalidade acabou por te dar pessoas que te acompanham na tua vida? Foi das melhores coisas que o voleibol me deu. Foi as pessoas que eu conheci, amigas que vêm comigo desde muito pequena e que mantêm contacto e que são das minhas melhores amigas. Mesmo treinadores, dirigentes que ainda mantêm contacto. E acho que das melhores coisas que o voleibol me deu foi mesmo as pessoas que eu levarei comigo para sempre. Se eu te pedisse para representar-lhes o teu futuro, como é que seria? Não sei, eu não sou uma pessoa muito exigente em termos de bens materiais e de riquezas. Eu gostava de ter o mínimo para conseguir fazer face às dificuldades do dia a dia e das coisas, das necessidades, pelo menos, básicas que temos. Mas fora isso, se eu continuar com a nutrição, com o voleibol, a minha família, os meus amigos, pelo menos, eu acho que tenho tudo para ter um futuro risonho. Obrigado, Joana. O programa de hoje fica por aqui. Tivemos connosco hoje Joana Rezende. O Saidade está de volta na próxima quinta-feira e contamos consigo. E diz-se lá. O Saidade está de volta na próxima quinta-feira e contamos consigo. O Saidade está de volta na próxima quinta-feira e contamos consigo. O Saidade está de volta na próxima quinta-feira e contamos consigo.